A CIDADE NO BRASIL Ei Stéphanie, porquê tu não vens aqui? Vem e si Traz a tua irmã e o teu biquíni? Stéphanie Nós vamos a La Plage se tiver calor Pas de quoi Nos há bom fazer uma homenagem à Trois Quoi, quoi, quoi Nique, nique Avec moi 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 Ei Estefani, porquê tu não vens aqui? Vem e sim Traz a tua irmã e o teu biquíni Estefani Nós vamos a la plage se tiver calor Pas de quoi Nos há bom fazer uma homenagem à trois Boa, qua, qua Nique, nique, avec moi 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 Nique, nique Nique, nique, avec moi Nique, nique, avec moi Nique, 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 avec moi Nique, nique, avec moi Nique, nique Nique, 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 n